Música Salve meus amigos, amante das artes marciais Está no ar o nosso programa Abera Fight RO Para toda a cidade, Porto Velho, Rondônia, pela internet, para o mundo inteiro Diretamente do estúdio do Rondônia ao vivo E hoje estou recebendo aqui um convidado, um parceiro, um colega É um... da equipe, né? Nossa, de competição aqui de Porto Velho Posso colocar um grande amigo meu também Samuel Isso E aí, como é que está? É um prazer estar aqui, né? Eu sempre assisti o programa, fui um... tem audiência, eu acho que eu assisti Todos que teve até agora, eu acho que eu assisti Principalmente aquele que teve as lutas lá, né? Foi um sucesso, né? É, igual você participou Foi um sucesso, o cara nem puxa, nem puxa Ah, foi um sucesso A última luta? É, eu... a última luta eu assisto só os dois primeiro round O último eu não assisto não Ah, tá certo, tá certo Manda um recado aqui também para o Saitama Saitama! Ei, vamos marcar uma revanche? Vamos, eu já falei que ia com ele Olha aí, olha para a câmera ali e fala aí Saitama Vamos, vamos, aceita uma revanche com certeza Eu acredito que não vai ser tão fácil, né? Porque eu... Olha aí Eu estou... o meu kickbox está mais afiado agora Agora eu estou sabendo trocar Antes eu não sabia trocar, né? Você batia o Isaí, batia o Isaí Agora ele vai ter que... Mas é isso aí Brincadeira, a parte é... Foi uma grande experiência, né? Minha primeira luta, assim, de... Valendo mesmo, né? Que eu... Contato, né? De contato É porque eu sempre participei de esportivo, né? Apesar de eu ter crescido no caráter tradicional, né? Ali em 2018 eu migrei para o esportivo, né? E acabei me adaptando mais Que é mais movimentação, né? Velocidade eu conheço também, né? Que eu... Trabalho Trabalho Então... Mas é isso, é um prazer estar aqui, ó Felicidade Eu sempre imaginei também estando aqui Participando do programa Falei, caramba Chegou a minha vez É, tá certo É isso, pessoal É um trabalho conjunto que a gente faz aqui É ter os nossos colegas, né? O Igor Mas o... O Igor estava vindo para cá Teve um problema E o Rodrigo também está em missão ainda E está meio... É... Meio complicado E eu estou na bancada aqui Agora também o programa está sendo gravado Mas o trabalho tem que continuar, né? Inclusive, deixei aberto aqui Caso algum patrocinador Queira assinar conosco É um programa que está ganhando audiência Está dando certo, né? O pessoal está comentando E também, caso queira Está passando para o lado dos atletas também Como o Samuel Mas é que hoje, agora A gente vai falar um pouco a ciência Mas vamos falar... Primeiro, vamos falar das tuas vertentes, né? Fale aí de quem você é Filho aí É, eu sou filho do... Do... É... Professor Arlindo Pereira Sensei Arlindo Pereira, né? Acho que é um pouco conhecido só na hora Ele é só um pouco conhecido É o... Para quem não sabe É o famoso Tio Knollis de Rondônia Isso aí Sensei Arlindo Todo carinho, tá? Sensei Arlindo Um abraço É... Estou aí tentando Fazer um pouco do que ele fez, né? É... Sem destruir o legado É... Tanto é que a gente continua No mesmo planejamento dele Que ele veio para cá De projeto social Trabalhar com Periferia Formar atleta, né? E aí hoje Como ele não está muito É... A saúde não está ajudando muito Para dar aula, né? É porque a idade também Costa para todo mundo 72 anos Quanto qual a idade? 72 agora Fez... Fera Tá aí Filme forte Contando as histórias Estão aí Também Levo lá para o pessoal Para ele contar as histórias A história é boa Gosta de treta Traz ele aqui Contar as histórias aí Não vou fazer isso Covarde Olha você, Serlino Se eu ver isso aí O Samuel está sendo covarde Vai me dar uma bruca Vai falar Que isso, Samuel? Mas não Formou bem Poldou bem Meu caráter Assim, eu acho que Eu devo muito a ele Um pouco rígido No sistema japonês Mas é... Teve um equilíbrio ali Minha mãe mais legal E meu pai bem rígido E consegui... Os dois faixa preta Consegui, é Os dois que me treinaram Não, fala o nome da família toda De faixa preta Vamos lá Meu pai Faixa preta Foi um dos primeiros Aqui no estado Ele e o Castro Não conheço muito bem a história Mas aí ele formou aqui Acho que passou Mais de dois mil atletas Formados com ele Para quem acha pouco O Sensei Arlindo Tem setenta e dois anos Eu nem era nascido E o Sensei Arlindo Já passava treino Isso Tem grandes nomes Apesar de eu ser muito jovem As pessoas Não vão comentar Pois é Tudo bem Tem grandes nomes aí Que treinou com ele Ele já formou Tem o Klebe Biliani Que hoje é do Sebrae Tem o próprio Marcos Que treinou com ele um tempo Tem O Marcos que fala O nosso governador O nosso governador Eu vi bastante gente Tem gente ainda Que hoje Treinou com ele Parou de treinar um tempo E veio treinar comigo Lá no Como o Sidney E respeitou De igual para igual Ele fez o exame Agora também Para terceiro dan Que ele tinha estagnado Foi bem emocionante Para mim Porque ele me respeitou Como se fosse o sensei dele E eu sendo muito mais novo Ele começou a treinar Não tinha nem nascido ainda Isso é legal E aí Tem pessoas que ele formou E está treinando lá Com a gente também Aí eu sou filho também Da Ludma Da sensei Ludma Sensei Ludma A primeira faixa preta Isso De Rondônia Mulher Ela foi a primeira Eu acho Eu não tenho certeza Nos dados Mas eu acho que ela foi a primeira A classificar para a etapa final Do campeonato brasileiro Da federação Da época lá Que era a CBK Ela foi Competiu na época da Cissa Lá na etapa final Acho que ela foi a primeira A classificar nessa federação Para a etapa final Primeira atleta Rondoniense Se eu não me engano Eu acho que é isso Então ela tem uma história boa Aí eu consegui trazer ela Para competir Nessa última competição Trouxe ela de volta Ficou bravo Mas fez bonito Ela competiu lá Competiu Fez bonito Pegou Trouxe medalha Competiu O negócio O problema dela É o joelho Não é o nosso problema Espero que não seja o meu Não, não Você não vai não Se Deus quiser Mas o grande problema Acho que dos atletas É o joelho Pois é Mas acontece A vida de atleta Só sabe O pessoal conta a história Mas só sabe quem passou Sabe um pouco da minha história Eu estava junto lá Que sofrimento O negócio foi Traumatiza até quem está perto Mas graças a Deus Estamos devidamente recuperados Pois é A minha mãe machucou Fazendo o unço No salto E hoje eu tenho um bloqueio mental Não consigo fazer Escatar nas competições Não sei se é por causa disso Tanto é que eu estou treinando Meu pai começou no estitorio Tanto é que eu estou treinando Mais estitorio Que não tem tanto salto Pois é O trabalho de vocês Está sendo aonde? Pois é A gente trabalha lá no ginásio Cláudio Coutinho Por enquanto Só lá Vamos abrir outra academia Também Outros polos Mas por enquanto está lá O foco principal E é projeto social A gente está com três horários A noite De seis e meia Sete e meia E oito e meia Aí vai Da idade Da faixa Para conseguir trabalhar O treino direitinho E é no ginásio Cláudio Coutinho Segunda, quarta e sexta É só chegar lá Fazer a inscrição E começar a treinar Então todos disponíveis Todos Quem é o sensei lá? Ludman Isso O sensei Arlindo Que é meu irmão O Arlindo Filho Tem que falar da família agora Parei na minha mãe Parou na tua mãe O próximo O Arlindo Minha irmã Ela é faixa preta Também Só quero ir na São Paulo Professor de inglês Meu irmão Que é terceiro dan também Faixa preta Voltou a competir agora também O que estou fazendo Esse povo voltar Daqui a pouco estou botando Meu pai Vou competir também Não, tu vai fazer isso Com o sensei Arlindo Fazer o ranguetes lá Na competição Ai, ai Botar ele para lutar Com o nosso amigo Master Master C Acima de 60 Isso aí Mas na nossa Na federação que eu estou competindo O estadual está Quarenta a mais O cara com 60 Nossa, 44 O cara com 40 Luta com um cara de 60 Está igual na divisão De peso da minha Da minha é assim Puxar 78 Acima Aí Aí Tem Aí meu irmão Aí vem eu, né Sou o mais novo Aí Todos faixas pretas Todos faixas pretas E Tem a minha namorada também Que tem que Faixa preta Está dando continuidade Pois é E é isso A família está aí Aí agora também Está migrando Para o kickbox Isso A gente está Trabalhando o kickbox Também com o mestre Sandro Lá no ginásio também Terce e quinta Também gratuito Só chegar Projeto também Projeto social Eu vi outro dia Que teve que ter exame De graduação Isso A gente fez A parceria ali Com o pessoal do Deroche Com o mestre Pezão E aí ele estava precisando Do pessoal fazer o exame E aí a gente Juntou a bancada Do CRAM Que tem a instituição Por trás do projeto Lógico E montamos a bancada Lá dos mestres kickbox E fizemos o exame Foi um exame legal O pessoal Tanto é que eu estou até Devendo um treino Aqui o mestre Sandro Falou, comentou Isso A gente vamos fazer Um dojo picanço A gente vai fazer Uma união Vai te marcar Um treinão Legal Vamos ver Se a gente faz Lá no ginásio No ginásio mesmo Um treinasse Com a equipe lá Pois é Aí lá é Mescla assim Tem o pessoal Que treina lá No team do Eroche Que é o pessoal do Eroche Aí também treina lá Com a gente Aí tem o pessoal Também que só treina Com a gente Mas é uma família Só lá Todo mundo junto É um trabalho Sendo feito Isso Um trabalho Sendo feito Dando continuidade também O mestre Pezão Já está há muito tempo Lá com esse trabalho A gente chegou Comparando com ele Chegou agora por lá Pelo espaço E o kickbox está crescendo A gente está Com os planos bons Aí Pessoal A gente estava Querendo também Fomentar o esporte Aqui no estado Conversar com todo mundo Que está trabalhando Para ver se a gente consegue Tirar um Circuito estadual Está precisando aqui De kickbox Full contact Seria interessante Seria interessante Colocar o full contact E Dada a minha opinião Um evento de Em pé Um evento de K1 Seria interessante E Assim já tem pessoas Que desenvolvem Um trabalho O samurai Sim O mestrando samurai Já desenvolve Vocês desenvolveram Um que for Samurai de Rondônia Parceria com o pessoal Eu fiz um Só que Tu sabe que é necessário A gente estar sempre Para quem mexe com esporte A nossa estamina É sempre ter um próximo desafio Exatamente Isso é isso Então a gente vai ter que estar Trabalhando isso aí E ter um objetivo Para trabalhar E uma coisa que eu quero Agora eu vou olhar Para o lado Botar umas atletas femininas Para fazer umas outras É Está faltando Full contact aí Para ver Porque sabe que mulher Lera para o pessoal É Não Brincadeira Tem um pessoal do lado Do Neném Lá Tem umas meninas boas Lá A gente podia fazer Uma união aí Fazer uns eventos Em pé Está faltando Tem a Gabriela Do NEC A Gabriela e Camilo Que lutou fora Em São Paulo No Muay Thai O samurai ali Aquela menina Espetacular Na luta em pé Mas é o lado do Muay Thai Mas eu acho que não impede Nenhuma vez A gente casar uma boa luta Para fazer uma luta em pé Mas acho que isso Samuel O trabalho de modo geral Está trazendo aí A parte do Arlindo A do NAC E do Último Isso Aí Lá a gente formou Faixa Preta com o Mestre Sandro O Kickbox agora Trabalhando aí Nesses 3, 4 anos direto E aí Estamos com essa ideia De conversar com o pessoal Para a gente ver Se monta o seguro estadual Que está Mais que da hora Para formar o ranking Pessoal competir lá fora Porque competir lá fora É só Federar e ir Se eu não me engano Lógico Tem que ver se Tem que ver se tem uma instituição Por trás aqui Que possa responder Mas não tem Eu acho que não tem Tudo que for para somar Enriquecer O nosso Estado Com o meio de esporte E eu falo isso Independente do Lógico que o tema aqui É sobre lutas Mas independente do lado da luta Sendo esporte para Rondônia Eu acho importantíssimo Essa questão de Levar mais à frente Porque tem gente Que está aí anos E fala Quer embargar Quer embargar Quer atrapalhar E não produziu nada E aí A gente tem que chegar Samuel está falando Pois é Vou até tomar Para não ver Minha boca Eu ajudei Nesse evento Agora O CRAM Passei com o Deroche Com o governo do estado Fizemos esse evento E vimos a dificuldade Que é tentar Construir alguma coisa Tentar Mas é Não tem árvore Que dá fruto Que não pega pedrada Pois é Não tem essa não Aí senti um pouco disso Eu não estava acostumado Eu estava acostumado Só a entrenar e competir Eu já tinha comentado contigo É Eu já tinha me deixado Um alerta Já tinha deixado um alerta A gente só acredita Quando vê É Não é fácil A gente trabalhar hoje Mas eu acho que Diz que Toda área profissional Você sempre vai ter Um pouco desses problemas Isso aí é fato Na política Isso No teu trabalho Nas tuas instituições Pois é Isso aí tudo vai E vai sendo Marcado Mas de antemão A gente não pode desanimar Não pode ficar E tem que continuar Abate um pouco Mas depois Eu também Quando organizei meu evento A gente recebeu Algumas pequenas denúncias No plural Que vier a remeter Algumas Até meio que Até Sem pé Sem cabeça Mas a gente tem que Dar a volta por cima E fazer o trabalho E fico feliz Samuel Porque Lembra que Lembra quando Eu treinei Com o sensei Arlindo Logo com o sensei Onides Que é o meu sensei Parou Tu era um garoto Nós somos quase A mesma idade Lógico Aí Você era Menorzinho Cara E hoje Eu vejo o trabalho Sendo desenvolvido Com qualidade Daqui a pouco Daqui a pouco no segundo bloco A gente vai estar passando As lutas Tu Vendo a tua evolução E o teu trabalho Para sempre estar divulgando Para sempre estar divulgando aqui A amostra Que está dando certo Eu acho que a base De tudo De qualquer coisa Que você vai Se pegar Está dando certo Isso Colhendo um pouquinho Dos frutos A gente veio trabalhando Antes da pandemia E depois um pouco A gente conseguiu Começar esse projeto E eu tomei mais a frente Tanto por questão de saúde Do meu pai E aí Hoje a gente está formando Os atletas Formando os atletas bons Que foram para o brasileiro Agora Se destacaram Lascaram para a final A gente ficou acompanhando Aqui nas redes sociais Aí conseguimos Acho que A última vez que o CRAM Levou uma equipe Assim Com cinco atletas Para o brasileiro Foi em 90 Alguma coisa 80 E a gente está voltando Esse ano também A delegação de Porto Velho Junto ao governo do estado O apoio do secretário Júnior Lopes Através de Menda Parmentar Também A gente levamos Cinco atletas Eu vi lá O brasileiro O brasileiro Da CBK Show grande Bastante gente Deu 3 mil Top demais E o teu lá também Foi bem no foco No covil Da CBK Lá Os caras são fera São fera Lá onde tem um polo deles Não é isso? Rio Grande do Norte É Ceará É no Ceará Mas é próximo É pertinho Mas lá a competição Foi de alto nível Assim Eu fui Eu classifiquei Falando já das competições Pode já Fique à vontade T na menos 8,4 Lá em Goiânia Para final E fui nesse Tentar classificar no Catar Mas o nível Muito alto Foi até mais alto Que o de Goiânia De Catar Com certeza O foco é outro nível Você via as notas bem altas Nível internacional Das notas do pessoal Porque hoje é por notas Acho que é o mesmo sistema De vocês Também Aí o nível bem alto Aconteceu na minha apresentação Deu um desequilibrado E perde muito ponto É porque assim Mas assim Para a experiência Com certeza Mudar o treino Trabalhar Ele deu muitas condições Isso Trabalhar em cima do erro Tanto estratégia Para escolher o Catar Que eu senti que aqui Eu estava bem Cheguei lá Eu falei Caramba Como está a tua classificação Em Rondônia hoje? Hoje Esse ano Eu vim batendo Ano passado Eu fiquei em primeiro No ranking No Catar Esse ano Eu vim batendo Com um colega De ouro preto Eu acho O Eric O Eric Batista Ele é fera também No Catar E aí ele conseguiu levar Duas Uma No primeiro Na segunda etapa Levou Assim A gente chega na Semifinal E aí classifica Um para a final O outro já fica com bronze Certo Fica dois com bronze E um Disputa final Aí do Terceira etapa Para cá Agora está disputando O bronze também E aí ele levou As duas primeiras Eu levei agora a última Eu trabalhei em cima Eu estava perdendo Algumas notas Que eu não estava vendo O regulamento E aí eles tiram Os pontos Quando tu começa com dez Eles vão tirando pontos No decorrer do Catar E eu não sabia Eu achei que era Tipo o nível Gostei a nota tal Não Eles iam tirando Eu não sabia ainda Não tinha estudado o regulamento Aí até o Rodrigo Hernani Entrou para a CEA Começou a estudar o regulamento Passando Eu falei Tem que ajeitar isso Isso aquilo Que eu estava errando E aí na última agora Consegui pegar o ouro E na última agora A gente vai decidir Quem vai ficar em primeiro E em segundo no ranking Os dois não batem Mas e aí vocês não empatam não? Pode empatar também Porque ele tem dois né? É Na última agora Ele pegou bronze Aí eu tenho que fazer ele pegar bronze Na última também Sim, sim, sim Certo Pois é Tá certo Aí eu peguei o ouro No open nacional Não sei se conta mais né Pro ranking estadual Se contar Tem que ver Tem que verificar Quando que vai ser a próxima etapa É agora A gente vai levar uma equipe Agora em Dia 27 a gente está indo 28, 29 em Ariquemes Acho que é a quarta Copa Ariquemes Ou é a terceira Acho que é a quarta Quarta Copa Ariquemes É a última etapa Etapa final do estadual né Lá em Ariquemes E aí vai ser decidido lá E no comitê eu estou em primeiro Eu tenho que só manter No comitê está feira Eu estou acompanhando também Eu senti que aumentou bastante o nível Consegui trabalhar assim Tanto é Lá no dia que a gente competiu junto Em 2018 19 19 Eu ainda estava migrando Do tradicional para o esportivo né Porque é diferente Sim, foi uma guerra É diferente É muito diferente Conversava nos bastidores Justamente isso Eu fiz aquele camp lá Com a CC Lúdima CC Arlinda A gente fez um camp junto Ia de bike Todo Pegava no pico A gente estava voando lá Foi show Só mudou agora Que é o pneu da bicicleta Meu só vive murcha É doido Pois é Não, mas é a questão De evolução também né Hoje a gente já sabe Como chegar Pois é E você como um atleta De 2019 para cá É uma evolução excepcional Pois é Aí Vim trabalhando O foco total foi nisso agora né Tipo A gente fazia muito treino tradicional Com meu pai Maquiwara Aquele de Dá na barriga E o cara caiu né Hoje não Já mudei Mudei o foco Esse ar limpo Esse ar limpo Mas na verdade Mas ajudou bastante A essência né Com certeza Nossa De coragem Para lutar De não ter medo De levar um soco na cara De O bustidor né A essência do samurai Que é do karateka Se manter Com certeza A gente ajudou demais Aí eu vim trabalhando Nesse ano para cá Eu senti uma evolução muito grande Principalmente esse ano Eu consegui trabalhar mais assim Para fazer ponto Consegui jogar na regra Até que naquele dia Eu fui desclassificado por falta Não foi? 2019 Eu saí três vezes do tatame E fiz uma falta por excesso de força Acho que foi na semifinal Eu acredito que sim É O meu eu não ganhei Porque eu não bati na cara É No pescoço Aconteceu a mesma coisa Nessa audiocomedição com a minha mãe Poxa cara Se eu pudesse bater na cara Se eu lembrar É Porque o pessoal que está no meio A parte esportiva É meio limitada É Ponto a ponto É limitada É algo que Para crescer A pessoa que está assistindo hoje Escutar isso Falar Não Tranquilar Arte marcial Levar a criança Entendeu? Pois é Mas outro foco Mas assim lá A regra Eu vacilei É Mas o que eu estou falando Tipo como eu estava Mantendo nessa instituição Eu Tive que estudar um pouco A regra para se adaptar Tanto é que eu fui Aprender agora Como é que estava o sistema Do catar e tal E aí eu consegui Evoluir mais Pois é Aí Teve essa transição Do esportivo E comecei a trabalhar Mais o esportivo Tanto de Movimentação e tal E eu consegui Trabalhar bem Meu jogo ali na luta Para Definir mais Os golpes Que não estava fazendo ponto E tal Tinha muito maigueri Muito chute rodado pulando E não tinha Bem complicado Isso é mal Pegando de gancho Sobre competições aqui Temos que ressaltar O G Do dia Do dia 10 Ao dia 22 Do mês que vem Ao dia 14 Modalidades esportivas Judô Karatê Capoeira Capoeira Vai ter Eu estou falando Do mundo da luta Tá pessoal A equipe de Porto Velho Vamos Fazer nossa presença Isso Eu sou Acima de 8'4 Você é a base de 8'4 Eu sou menos 8'4 Eu tenho Tua namorada também É No Catar Do Catar Feminino E também agradecer A todos os envolvidos Tinha sido adiado Vamos agradecer aqui Ao nosso secretário Júnior Lopes E o Governador Coronel Marco Rocha Que Vão viabilizar Esse G Isso E pode ter certeza Que será um sucesso Com certeza Para todos que estão assistindo aí Vão preparando as equipes Que vamos estar aqui em Porto Velho Aguardando vocês É Isso aí Nós estamos aqui Esperando Então é isso aí galera Pois é Nossa equipe está boa Eu acho que é melhor Até agora que a gente montou Vamos que vamos Vamos que vamos Acho que é melhor Das outras edições Não, com certeza A gente tinha alguns problemas Com as outras edições Mas agora As coisas estão ficando Mais claras E o trabalho está sendo feito E reconhecido Isso aí E é isso A gente vai representar bem O município E como é que está a preparação agora Tem o G Tem o Isso Vai ter o G Vamos lá Na sequência vai ter o estadual Agora no primeiro final de semana Antes do G Aí no outro final de semana Já vai ser o G O meu depois do G Tem o meu estadual Pois é Aí depois do G Tem a etapa final do brasileiro É o meu Na sequência Dia 13 a gente já tem que estar indo para São Paulo Tem que ter uma oportunidade para não se machucar Não pode se machucar no G Eu vou competir no G Aí tem o estadual E aí tem um outro evento Que eu ainda não posso falar É segredo Negócio top Olha aí Chegando um negócio top para nós Tá bom E aí depois tem a etapa do brasileiro Isso Na minha sequência é O estadual Última etapa Aí vem o G E vem o brasileiro Todos os campeonatos de alto nível Assim o G sempre é alto nível Lógico A competição é Das duas edições que eu participei Eu gostei bastante Foi o que abriu assim minha mente Para o caráter esportivo também O negócio era lutar para alguém Vier querer brigar E derrubar ele com um soco Nem é assim que funciona Também pensava Pois é Aí Se a gente der um soco A gente vai preso Não pode Mas aí Foi o G Que abriu minha mente Assim Eu vi uns atletas bons Falei Caramba Onde é que estava esse povo aqui Competindo Eu não sabia E aí Eu acho que o G Ajudou bastante Quando eu comecei a querer competir Aí fui para os Open Nacional Vai desenvolvendo Fui desenvolvendo Então pessoal O papo está bacana A gente vai dar um breve intervalo Tomar uma água aqui Vamos voltar Falar um pouco sobre as premiações Do Samuel Que está aí na frente E passar uns vídeos Das competições aí Beleza? Daqui a pouco a gente volta No Rondônia ao Vivo Você encontra a informação rápida E em tempo real E agora na TV Canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV E no jornal online Mais acessado do estado Organizado e pontual Com a melhor equipe Um local cultural Com um museu incrível Alta tecnologia E os melhores equipamentos Divulgue aqui a sua empresa Para mais de 20 milhões De acessos mensais Rondônia ao Vivo Seu jornal da internet E agora na TV E a dica de hoje Para você É a Promove Brindes Você vai conhecer agora Como que essa empresa Trabalha há mais de 30 anos Atendendo clientes De todas as áreas Dos brindes E personalizados Vem com a gente Aqui na Promove Brindes Você encontra Tudo o que precisa De banners Faixas Personalização de veículos Camisetas Adesivos Brindes Cartão de visitas Copos E muito mais Faça seu orçamento Agora mesmo Via WhatsApp Ou por telefone Pensou em brindes Ou personalizados Pensou ou promove brindes Pensando no seu bem estar Agora o beneficiário Amiron Tem acesso ao serviço De telemedicina Sem custo adicional Ao seu plano de saúde Um benefício exclusivo Com Pronto atendimento médico Online 24 horas Consultas por videochamada Agendamento rápido Em mais de 25 especialidades médicas Mais conforto Acessibilidade E cuidado com a sua saúde É muito simples de utilizar Você só precisa baixar o aplicativo E solicitar atendimento Amiron Saúde É mais que um plano É cuidar bem Voltando meus amigos Estamos aqui hoje com Samuel Mota Faixa preta de Karatê Uma etapa final do campeonato de Karatê E aqui vamos falar um pouco Sobre as suas medalhas Eu trouxe algumas aí Trouxe algumas aí Que são bastante relevantes para mim Que fizeram mais Acho que tocaram mais Tem algumas medalhas lá Que ficaram Mas eu trouxe as que mais Tem um troféu também aí Nosso aí Tem um troféu do campeonato Aqui do Karatê de contato O Karatê de contato Foi legal Foi top Foi top Tem um Um que participou lá E estrena lá também No Derosh Como é que era o nome dele O Moreninho Esqueci agora Ele fez exame com a gente Ah pô O Gabriel Eu acho que É Gabriel ou não É o O Pantera O Pantera Isso mesmo Ele é fera Aí o Gabriel também Que lutou Gabriel também É o Gabriel que lutou com a gente lá Tem o Pantera Tem o Gabriel Isso Esse aí Eu trouxe ele Porque é importante Que primeiro assim Que foi a primeira luta Assim de contato mesmo Eu tenho vontade de fazer mais Para a frente Estou aprimorando o kickbox Aprimorando a trocação E aí Eu acho que esse foi O primeiro passo Tem uns troféus aí Do CIP Da seletiva Do G Que é agora Que a gente vai competir E aí eu trouxe também A medalha que eu ganhei lá Na Pega ela aí Deixa eu pegar aqui As medalhas Eu acho que são as mais Foi mais longe Para conquistar Foi mais longe Para conquistar É A que gastou mais É A que deu mais trabalho A que deu mais trabalho Essa aqui foi Na Argentina Buenos Aires O campeonato pan-americano E já por uma federação Mais tradicional O cara tem mais tradicional Que ano isso aí Lembra ainda 2018 2018 É Pan-americana Que foi top Final contra um argentino Lá e Sabe como é que é Tinha três argentinos Na arbitragem Cara eu já lutei Contra a Argentina É bom hein Não foi fácil não Empatou E era o ponto de ouro Aí eu levei um chute ali Para mim pegou no glúteo Para eles não pegou Pegou acho que na costela Para eles Marcaram o ponto Mas está difícil A arbitragem ela é sempre Duvidosa Quando acontecem Algumas coisas De fato Foi uma federação Acho que ela é mais tradicional Assim o regulamento também É um regulamento bem Do modelo tradicional Não tinha caneleira Era só luva Para quem não sabe Do mundo da arte marcial A gente Dentro do Karatê Tem os seus estilos E dentro dos seus estilos Também tem suas modalidades Tem o Karatê de contato Tem o Karatê tradicional Né Que é aquele Modo arcaico Que não usa luva Né Não saltita Né Não é de fazer o golpe Tem o Karatê esportivo Que o pessoal fala Que é o pula-pula Que é o pula-pula Tem até um Se alguém tiver aí Algumas dúvidas Até deve passar para você O Stênio Almeida O Atleta Showtime Ele tem um vídeo Falando sobre todos os Karatê Eu acompanho ele também Você assistiu aquele Último vídeo dele? Do Atleta pula-pula Atleta nacional O que bate O que não bate Eu vi ele Ele também Narrando a luta Do Rodrigo Rojas Que estava lutando Lá na JKA E ele lutou De um jeito bem Pula-pula Até que Ele chama O Stênio já Fiz algumas lutas com ele Muito boa Ele é fera também Luta bem Ele é fera Muito bom Um atleta muito bom De time Atleta profissional Karatê hoje O Brasil está na Polônia Mas é um atleta profissional Que trouxe muitas alegrias Isso E muitos títulos Para o nosso Brasil Está fazendo um trabalho bom Divulgando também o Karatê Uma forma divertida Uma forma diferenciada Dá vontade de falar Muitas vezes Pois é Ele fala mesmo Ele não Pois é Nos falta respaldo Para estar Isso aí Falando sobre Essa situação Aí tu tens A medalha do tradicional Cadê ela? Tradicional Eu não sei qual O material que eles fizeram Eu sei que ela pegou Deu uma envergada Não sei o que Não, mas é assim mesmo Estava acostumado Com frio Vem pro calor Eu tenho certeza Que tu lembra Como foi essa luta Não lembro Com certeza Eu lembro Eu lembro que eu fiz Um ponto de contra-golpe E até a torcida do Brasil Toda comemorou lá E nada Não fiz nada Aí na sequência Eu levei o chute E nunca esqueci Aí também E aí tem aqui O meu Quando eu fui migrando Para o esportivo Que aí eu fui competir Lá em Brasília O Open Nacional Do Gerardo Coelho Não sei se você conhece Acho que ele é o presidente Lá da federação Lá do Sim, sim, sim De Brasília E aí competição boa Fiz quatro lutas Afinal fiz com aquele Diego San Da Globo, né Sim Que ele estava fazendo Contando pontos Para ir para o Ranquear Para tentar ir para as Olimpíadas E aí eu peguei ele Acabando vindo de Las Vegas E eu estava migrando ainda Fiz uma competição boa Cheguei na final Tinha umas coisas Que eu não sabia ainda Tanto de regulamento Quanto de estratégia Eu clinchava E via um uro Eu não sabia De onde veio Veio pelas costas E depois eu fiquei mais esperto Nessa questão A questão desse tipo de luta É sempre a evolução É, exatamente E aí eu fui Tive que acordar Para ver Comecei a estudar Estudar bastante Acho que até hoje Uma das coisas que eu mais faço É estudar O Karatê Assim O esportivo Que está tendo hoje Em alto nível Tanto para preparo físico Quanto a competição em si Estratégia E tudo mais E aí a final Eu fiz com ele Foi legal Que ele estava no auge Ele tinha acabado de vir De Las Vegas E ter tido um resultado bom Lá no Open Internacional E aí eu competi com ele Na final Foi bem legal E também estava acompanhando A série dele Eu não lembro como é que era o nome O Diego Sano Alguma coisa Aí foi legal E aí Essa aqui foi a última competição Agora do Open Internacional O Pão de Ferro Que Foi campeão de Catar Na categoria Sênior Que é a categoria Mais difícil E aí eu estava buscando Essa medalha Desde o começo do ano Na história que eu te falei Lá que Eu perdi duas vezes Ganhei ano passado Perdi duas vezes Aí eu estudei mais o regulamento E aí vi O que eu estava errando E aí vou vir mais forte também Trabalhando aí E essa aqui foi a classificação Para o campeonato Para a final do Campeonato Brasileiro Lá em Goiânia Que foi uma luta para ir Fui de última hora assim Eu tinha feito a inscrição E não tinha passagem para ir Aí no último minuto Eu falei Eu tenho que ir hoje Se for de ônibus Aí a minha sogra Comprou a passagem No cartão de crédito Mandou Vai lá Vai competir No final Deu certo né No final deu certo Cheguei lá Com aquela emoção De ter conseguido ir Dá mais vontade Dá mais vontade Cheguei Na madrugada Só o Eduardo Nosso amigo Tu consegue colocar Umas imagens aí Para o nosso Brother aí Nosso Samuel aqui Isso Esse aí foi Lá no Esse foi lá em Goiânia Isso Lá em Goiânia Esse aí foi o sofrimento Agora tu oferece Cheguei Obrigado aí Minha patrocinadora A Val O Andineia Galvão Ela me patrocinou aí Olha aí E aí consegui Sogra 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 Esse foi agora Que eu falei No Mão de Ferro A etapa do Sênior Classificatória Na Sênior Os quatro catars Não foi três rodadas Três catars Aí trabalhei uns catars Novos Que eu não tinha competido Ainda com eles E aí no brasileiro Eu cheguei na madrugada Do evento Só baixinho Eu mais alto Lá Aí eu Perdi na semifinal Para o campeão Que ele Foi da seleção brasileira Também E aí eu não conhecia O jogo dele E ele viu minha luta E viu qual estratégia Que eu estava usando Anulou certinho E eu fiquei meio travado Na luta dele Eu acredito que hoje Eu consigo fazer Uma luta melhor Se eu pegar ele na final Eu acho que eu consigo Trabalhar melhor a estratégia Vamos passar Coloca uns vídeos Aí Esse aqui eu acho Que foi a mais sofrida Para mim Assim que eu cheguei lá Tive que fazer Uma vaquinha Da Sogra Síndia Isso Fazer uma vaquinha Porque eu não sabia Que ia Não tinha me preparado E aí Esse aí foi Esse aí foi agora No Mão de Ferro Num comitê Que aí eu Foi o Ipon de Ura Esse aí Eu perdi a semifinal Porque eu fui desclassificado Desclassificado não Aconteceu um evento Nessa luta aí Que eu entrei Um tiro Ura E o rapaz Acabou desligando Desmaiando E aí a cena Foi tão Tão chamativa assim Que aí eles optaram Por dar a vitória Para ele Mais ou menos O que aconteceu Nas Olimpíadas É Não mas Isso é de regra a regra É De regra Ia fazer a final Com o Lucas Vinicius Lá de Lá de Vilhena De Vilhena Ele tá competindo agora Na 8x4 né Ia ser uma final boa É o Lucas Vinicius Gente boa demais Essa categoria Tá show Esse aí foi no Monteferro Do ano passado Que eu Esse aí foi quando Eu senti que eu tava Num nível Assim bem Que eu fui campeão Comité Catar No Nascênio Esse aí foi top E E aí a minha Essa categoria agora Nesse Monteferro Tava legal Tinha o André Paiva Também Tinha ele O André Paiva também Tinha esse menino aí Que eu lutei com ele Que é o Miguel Esse aí é o Everton Esse aí é a especialidade da casa Esse aí é a especialidade da casa Esse aí é a especialidade da casa Sempre é certo Esse aí também Chibaray Chibaray É visto que tá me copiando Tô acompanhando As lutas aí Sai fora Tô estudando aí Sai fora Pois é Nós somos de categoria Diferente Estamos na mesma equipe Pois é Aí É Que examezinho colocadinho No tempo Isso aí Algumas imagens aí Que eu Bacana O trabalho O trabalho tá dando certo Isso Vendo o resultado Melhorando bastante O tempo também De reação Tinha muito de De sair e não contragolpear Agora eu tô conseguindo Sair e contragolpear Legal Esse aí foi top Você conhece E aí eu descobri Que Outra coisa Que eu não sabia Do regulamento Tanto é que O rapaz ali Do fundo Ele vai dar o ipon E aí ele cancela Que se tu Comemorar o ipon O árbitro pode optar Por não dar o ponto Eu não sabia disso Eu também não sabia Eu já perdi Pois é No gi vai ser No gi tem que ficar ligado A gente tem que Olha aí Pois é No primeiro lugar Ele tá no primeiro lugar Que não dá de ver Isso é Primeiro Olha aí Pra quem não tá vendo Eu tô fazendo Coraçãozinho Pois é Pois é Que bom cara Que bom O jogo E vamos se preparar Pra esse dia aí Vamos Vamos botar pra arrebentar Isso aí Vamos Dar uma ajudada no regulamento Que tem umas coisinhas Que pode pegar de surpresa Que pode pegar de surpresa Boa Vou ter que dar uma Vou ter que Vou ter que fazer Uma coisa que mudaram Na verdade A gente vai ter que fazer Uma Como é que o pessoal fala Uma clínica É uma clínica Pra poder A gente tá verificando E tá bem aí já Mas eu vi O quadro de arbitragem Ele vai ser Vai ser bom Acho que vai Dificilmente Adorei o quadro de arbitragem Dificilmente vai ter dificuldade Acho que É muito bom O quadro de arbitragem E também A gente tem que sempre É Tá ressaltando É É sempre a busca Do alto rendimento Isso aí Apesar o Karatê Não é olímpico Tá pessoal O pessoal se engana O Karatê é desporto Ele já participou Nas Olimpíadas Como Apresentação Apresentação Mas isso Fique bem claro Que as vezes as pessoas Confundem Que é o que é Olimpico É o Taekwondo E o Judô Que tá firme lá É Que tá firme lá Pode ser que abra Nas próximas Olimpíadas Um Karatê E ele fique Pode Mas assim É sempre buscando O alto rendimento É sempre buscando O trabalho De forma Diferenciado E sempre Trabalhando Nessa parte Que ele trabalha O social Trabalho social Ou trabalho Em equipe Porque assim Esse gi Pra quem não sabe Ele não tem bandeira De federação Não Então assim A gente Se une Através De um só Apenas um Um intuito Fazer um objetivo Apenas um Ter o sucesso Da nossa Capital Eu gosto bastante Do gi Por causa Por causa disso É bem Todo mundo junto Como se fosse É um evento Bem equiparado Acredito que ele Seja uma Uma peneira Assim A grosso modo Uma peneira De atletas Assim Para fazer um teste Para fazer um teste Um teste Porque hoje Por exemplo Eu estou em outra organização Você está em outra Acredito que você Entrar para a nossa organização Competir Não vai ter problema nenhum E eu entrando na sua Também Entendeu Na questão de nível A questão de técnica Devido ao nosso objetivo Que é o Karatê Isso Alto rendimento A gente trabalhar bem E sentir que o nosso corpo Está melhorando Fisicamente E psicologicamente Nas lutas Eu acho que Ninguém vai passar vergonha Com certeza O Gi está aí Para mostrar isso também Que geralmente É os melhores de cada E que dê mérito Também ao município Que for campeão Se não ficar conosco Que dê mérito A quem for campeão Logicamente Mas De uma certa forma Eu tenho que puxar a sardinha Para o nosso capital Nós estamos treinando para isso E estamos embalados Você chegou De uma etapa Classificatória Aí tem o Gi Vai ter o estadual Eu cheguei agora Do ano classificatório Fiz o Open Nacional Agora Aí vai ter O outro estadual E aí eu vou para o Gi Ah é Tem um estadual E tem o Gi Aí eu cheguei Do campeonato brasileiro Onde lá eu consegui Minha membro Pois é Colocação Segundo lugar Fiquei em terceiro colocado Foi em terceiro Segundo foi o For o Gustavo 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 conhecei Com o Andrei também Com o Andrei Isso Então o Andrei também Vai competir no Gi Então assim Eu Peguei o brasileiro Cheguei agora Vai ter o Gi E tem o nosso Etapa estadual Lá é 7,8 Mas não tem Mas não tem não pessoal A gente é Davi vs Golias Lá Mas foi bom o evento Eu fiz Eu competi lá Vou contar aqui também Porque é do teu interesse É do Karatê Eu tinha 32 pessoas Na minha categoria Caramba E aí Fiquei nas quartas Peguei uns Os tanquinhos de guerra Lá Uns baixinhos Fortinhos Fiquei bem arregaçado Cara Tanta quebrada Mas faz parte Foi um bom evento Um evento que reuniu 3 mil pessoas Não a gente não divide etapas Lá a gente faz Um brasileirão só Ah tá Tem uns eventos Titulados por fora Mas é Show É top Caramba A etapa final Vai juntar os Os medalhistas De todas as 7 etapas O melhor dos melhores Os melhores E aí Se eu não me engano Eu posso estar enganado A gente não tem Na categoria sênior Eu acho que Nenhum medalhista Na etapa final Tem na sub-21 Que é o Lucas Vinicius Na Universitária Que é também O Lucas Se eu não me engano Eu provavelmente Possa ter um medalhista De bronze Mas eu sei que Campeão a gente não tem Nenhum ainda Na categoria sênior Vamos para cima Já pensou Primeiro Samuel então Agora faz o seguinte Olha ali na câmera Pede o seu apoio Agradeça Quem está te apoiando E já dê a letra E não esquece De agradecer A sogra Isso aí não pode faltar Primeiro começar A agradecer Que você não ia ter Essa classificação Se não fosse a sogra E aí meus treinos Também Que ajudaram lá Eu quero agradecer Também agora Na última etapa Que a gente foi Do brasileiro Que eu levei A gente conseguiu levar Uma equipe boa Que a gente estava comentando Do CRAM Que foi Natal No Rio Grande do Norte A gente levou cinco A gente trouxe Foi cinco A gente trouxe Quatro medalhistas Dois ouro Uma prata Um bronze E aí eu quero agradecer O apoio Da Seja o Céu Do Júnior Lopes Que se não fosse Eles compraram a passagem A aquisição da passagem O governador Coronel Marcos Rocha Agradecer Esse apoio E agradecer também A população de Porto Velho Que compraram A nossa feijoada Que vai ter mais ação Já joga aí Isso aí A gente está preparando Para a etapa final Que agora é o O grande desafio Que já está em cima Já em novembro Dia 13 A gente está querendo embarcar Já para ir para lá Dia do meu aniversário E vou perder a festa Pois é Mas eu trago a medalha Trago a medalha Para a gente comemorar Que todo ano a gente se junta Isso aí Vem engraçado A gente faz a festa Acho que foi ano passado Eu corrompi Mas eu acho que foi dois anos Que a gente faz a festa E chamo o pessoal do Cane Não me chama Mas a gente não fez ainda Agora eu chamei A gente vai fazer Eu faço as festas Do final do ano Eu convido o Crã E vocês fazem a festa Não nos convida Vai ter agora esse ano Acho que uma festa boa E está convidada já Já é o primeiro convidado Ninguém ainda Ninguém sabe se vai ter Convado Pois é Aí a gente vai fazer Outras ações também Para a etapa final Porque a gente Tenta conseguir a passagem E aí tem estadia Tem alimentação Tem até a própria Inscrição no campeonato Nada é assim de graça E aí agradecer também A população de Porto Velho Que conseguiu A gente conseguiu Uma arrecadação boa Conseguimos pagar A nossa estadia Lá em Natal Para ter um conforto E competir De igual para igual Com o pessoal Um exemplo que eu senti Em Goiânia Como eu fui de última hora Eu cheguei Na madrugada do evento E descansado Nada E a perna pesada E a gente sente a dificuldade Eu quero agradecer também A equipe do Tim Mumberg Do Cezão Mumberg Que eles Já tinham um local Lá para ficar A casa E no meio de esforço Para me chamar Para ficar lá Sem custo nenhum Só ajudar na alimentação Isso aí que é O mesmo objetivo Pois é Isso aí Nossa Me deixou muito feliz Eu acho que Ajudou bastante Na conquista da medalha Esse dever Que eu senti Que tinha que conseguir Alguma coisa Para agradecer Todos que me ajudaram A chegar lá Se eu fui só E aí na próxima A gente conseguiu Um apoio maior E aí eu quero agradecer Novamente A Seja o Céu O apoio E aí estamos tentando Ir para a etapa final Também Com o apoio deles Se Deus quiser Vai dar tudo certo E é isso Treinando firme Agradecer também Os senseis Não pode faltar Que treinar O sensei Melk Que é o nosso Preparador físico Ele faz o nosso Preparador físico Melk está me devendo Uma visita Isso aí Ele tem que vir aqui Tem que vir Vamos ver se a gente Traz o Melk aqui Também para contar O meio das histórias Tem muita história Mas e Melk Você está me devendo Uma visita lá Não estou junto Isso aí Passa lá O cara falou Do jiu-jitsu Do crossfit Olha aí O Melk Ele é quase um super-herói É O cara é fera Ele tem que ver O preparo dele é show A gente tem raiva dele Assim quando está dando treino Mas depois agradece Só no final No final agradece Melk Que grande amigo Nossa Isso A minha mãe A Cecei Lúdia O meu mestre sano Também que ajudou muito Assim Cada um tem uma coisa Para agregar Que tu não sabia E traz para ti Tu fala caramba Aí já trabalha Melhora o teu jogo Na competição E é isso Vamos para cima Eu queria também Deixar aberto aqui Para quem quiser ajudar A nossa equipe É Quisar entrar em contato Lá no Instagram Do Pode ser o próprio Instagram Do cramboncombate Que é Arroba cramboncombate E o meu Instagram também Samuel Mota Underline KRT De Karate Tiver interesse em apoiar A gente está sempre precisando A gente faz Das tripa coração Para correr atrás Mas se conseguir Se alguém vir Assim A gente vai Com certeza Agradecer E mostrar Os méritos Necessários E é isso Vamos trabalhar Para chegar na etapa final E tentar trazer essa medalha É isso aí pessoal Então hoje aqui Um colega De equipe Um amigo Do Karate Na parte externa também Do mundo da luta Samuel aí Que está no rumo Na etapa final Do campeonato de Karate E agradecer Você ter vindo Agradecer Pelo trabalho Que tem feito Ali no Claudio Coutinho E toda a equipe Sensei Ludman Sensei Samuel E é isso que a gente deve Estar aqui passando Para vocês Também eu queria agradecer Também ao pessoal Do Rondônia ao vivo Ao Eduardo O Eduardo está por ali O Eduardo tem que fazer Aquele negócio Da camerazinha aí Para botar vocês trabalhando Pena que ele está Hoje sem camisa Está brincando pessoal E também ao Natan Que deve estar por aí E a galera do Rondônia ao vivo De forma geral Que está dando essa oportunidade Para o mundo da luta Pessoal Esse foi mais um Berafight Compartilhe Curte esse seu recado Sigam a gente nas redes sociais Sigam o Samuel Tamo junto Valeu galera Tchau tchau Obrigado Tchau